A gente sempre pegou muito mais essa coisa de contar histórias do que só fazer uma imagem estática, desenhar. A gente sempre gostou de desenhar, mas quando a gente descobriu os quadrinhos e alguns livros, a gente se apaixonou mesmo, ficou com vontade mesmo de contar histórias. Então acho que foi a união dessas coisas. Eu acho que tem coisas que você pode contar como uma história em quadrinho que não dá para contar da mesma maneira fazendo cinema, que não dá para contar da mesma maneira só escrevendo prosa. Então tem algo de leitura que a história acontece no tempo do leitor, então não é que nem um filme que as coisas vão acontecendo e você não tem tempo de digerir as informações, não tem tempo de sentir as coisas. E nos quadrinhos você tem esse tempo, é o tempo do leitor, ele que vira a página, ele que passa no tempo que ele quiser de um quadrinho para o outro, de uma página para a outra. Então ele tem uma relação muito mais pessoal, muito mais intimista com a história e é um negócio que a gente queria trabalhar. E ao mesmo tempo você pode contar coisas com o desenho que não dá só para contar com palavras como momentos em silêncio, como uma troca de olhares e quando as pessoas dão as mãos. Esse tipo de coisa que se você fosse descrever, você ia precisar de um monte de palavras que uma imagem resolve rapidamente de um jeito que as pessoas têm uma reação diferente do que só quando você está usando as palavras. Então tem tipos de história e tipos de reações que você pode ter com as pessoas que você não tem se você está fazendo qualquer outra coisa, que só dá para fazer em história em quadrinhos. Como a gente trabalha em dupla, as coisas que a gente faz em dupla mesmo, primeiro um dos dois tem que ter uma ideia e os dois tem que gostar da ideia. Porque nesses projetos atuais que a gente faz que demoram muito tempo, você não aguenta ficar muito tempo trabalhando num negócio que você não gosta. Então os dois tem que gostar dessa ideia inicial para ter pique, disposição e inspiração para desenvolver isso e para se envolver com isso durante todo esse tempo. Aí, achando essa ideia que os dois gostam, a gente começa a pensar na história para conseguir ver até onde vai, qual é o fim, para ter uma noção do tanto de trabalho que vai dar, o que a gente quer dizer, como a gente pode usar as palavras, onde a gente vai situar a história, quais vão ser os personagens. Pensa na história em si, tenta criar o esqueleto da história para ter uma noção de onde essa história vai, principalmente qual é o fim. Porque se você tem o fim da história, você enxerga a luz no fim do túnel e não fica assim, vou trabalhar nisso pelos próximos 20 anos, não sei onde vai dar, vamos ver. Não, a gente tenta ter o fim de todas as histórias que a gente vai contar. Aí a gente vê quem vai desenhar, os estilos são diferentes, eu desenho com pincel, eu desenho com caneta, tem coisas diferentes que dá para fazer artisticamente e a gente vê qual é o estilo que combina melhor com a história ou se a gente vai encontrar um meio do caminho comum, como nas tiras, nas tiras uma semana, uma semana a outra, a gente tenta dividir desse jeito. Então a gente encontrou um estilo que meio que funciona, não importa quem desenha. Trabalhar com prazo é bom, na verdade. O problema é muito difícil você ter uma autodisciplina quando você não tem o prazo. E isso, a maioria dos quadrinhistas nacionais, eles têm esse problema. Então é muito difícil você acabar algo que você não tem ninguém te cobrando, você não tem nenhuma cobrança externa. A gente tem uma vantagem de trabalhar em dupla, ter um cobrando o outro o tempo todo. Então isso nos ajuda a produzir mais, a cobrar mais da qualidade, saber quando você pode fazer melhor, quando você pode refazer. Também é outra coisa difícil de ter uma consciência sozinho. E paciência. A verdade é essa, é paciência. A gente nunca quis algo... Sempre que a gente quis algo, que algo acontecesse ou quis participar de algo e a gente não estava pronto, não deu certo. E a gente só tem um pouco dessa visão hoje. Então, graças a Deus que a gente não conseguiu desenhar super-herói numa época que a gente tentou. Quando a gente descobriu que tinha todos esses brasileiros desenhando super-herói, que era uma entrada no início de 94, 95, a gente fez teste. Mas não deu certo. A gente não tinha talento suficiente na época, não tinha perseverança, não tinha vontade de ficar fazendo um teste, outro teste, outro teste. A qualidade ficava ruim e no final das contas foi melhor. Melhor pra gente porque a gente descobriu que não era aquilo que a gente gostava de fazer. Deu tempo de descobrir o que a gente gostava de fazer e no final das contas é melhor. Então, ter esse tipo de visão que tem a hora certa pras coisas acontecerem, demora um tempo pra adquirir. E a gente nunca teve pressa, a gente nunca quis fazer as coisas de qualquer jeito. A gente sempre tentou fazer do melhor jeito possível em cada época. O ambiente é uma coisa importante. Você vê esse silêncio. Onde você vai encontrar esse silêncio em São Paulo? Não tem mais. Não tem mais um silêncio ao mesmo tempo, um silêncio bem situado. A gente morou a vida inteira no bairro. Desde os 4 anos eu moro na Vila Madalena. Pra mim não é o bairro da moda hoje em dia. Pra mim é o bairro da onde eu morei a minha vida inteira. Então, não tem como sair do bairro. Não faz muito sentido. Dá pra sair um pouquinho, dá pra não morar mais por aqui. Mas pra gente tudo acontece por aqui e é esse tipo de relação que a gente tem com o lugar. E aqui a gente tem espaço, a gente tem silêncio, a gente tem tranquilidade. Que é um negócio que não tem mais por aqui. Se a gente saísse dessa casa a gente não ia conseguir arranjar um outro espaço aqui. A gente ia ter que ir pra aldeia da serra, ia ter que mudar pro interior, sair de São Paulo. E aí 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 E aí